Bom dia! A roupa do show. A gente fingindo a reação de novo. Não era pra eu ter gostado, é errado. Penso que vai ser complicado, é errado. Oi, galerinha da One Music. Aqui é a Lua Garcia. E tô aqui agora no meu primeiro show na Casa Rock'n'Bolles. Espero que vocês gostem do meu show e espero que todo mundo se divirta. Tá aí no vídeo, olha! Oi, Lua! Bom show! Eu penso que vai ser... Ai, eu tô nervosa! Ai, eu tô nervosa! Eu preciso de água, eu preciso de água. Eu preciso de água. Ai, ele vai apagar o passar do mar. Acabei de passar por ali pelo cantinho e algumas pessoas me viram, começaram a gritar, eu já fiquei mais nervosa, tô muito ansiosa e muito feliz de estar acontecendo tudo isso. Uau. Ai, tchau, tchau. Ai, tchau tchau tchau. Ai, ele vai ter que ir, ele vai ter que ser capaz de sair. Eu 흥 노az! Vocês vieram me ver mesmo, foi? Ai, gente, tô muito feliz Muito feliz que vocês ouviram o álbum Muito feliz que vocês estão aqui pra me ver hoje Eu sei que muita gente saiu de casa, saiu de longe pra me ver E tô muito feliz que vocês estão aqui comigo Hoje é o meu primeiro show Muito obrigada, Caixão Roca Amor Obrigada, São Paulo Amo muito vocês Obrigada por ficar aqui Ele tá tudo bem Que não se sobrou Aêê! Que não tô caminhando Se não me engana Aí! Foi eso «T grassas amores» No! O마! O마! O ormão! O som deCh revenue Meu amor, vou comer seu boló Iker isso Tá muito feliz Eu prizes Com eu simplesmente Vou mais isso E ai power Suas queridas, as mini queridas da Central, Céla e Suzy, e queria perguntar pra vocês o que é que vocês acharam do show. Cara, eu acho que foi um show incrível, é uma artista assim que a gente sabe que, como ela, foi muito louco, então a gente tá muito feliz de estar aqui nesse primeiro show, foi incrível, foi maravilhoso, a gente te amou. E você, Céla? Superou minhas expectativas, gente. Por mais que a gente ouve no Spotify, a gente acompanha ao vivo, na nossa frente é uma coisa tão diferente, eu fico até nervosa. E é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui também acompanhando o meu primeiro show aqui em São Paulo.